Ó gente, aqui tá o bolo pronto, do jeitinho que a Fernanda pediu, tá? Se virar nos 30 a decoração, vai sair o 5. Aqui ó, papai Fernandinho enchendo as bexiga. Corre pra dar banho na Fernanda, pra lá com a roupa da Rainbow Dash. Como que fala? Rainbow Dash? Como que é? Rainbow Dash. Que Deus nos abrilhar, ninguém vai nos parar. A da Senna sabe que vem de quê? É você a brilhar pelo céu a voar. É você mais além do nosso novo. Que Deus nos abrilhar, ninguém vai nos parar. Até que a Senna, quem se der. Eu vou ser a brilhar pelo céu a voar. Eu vou ser mais além. Nós somos um! Só felicidade, fazer aniversário, né? É. Eu também gosto de fazer aniversário. Olha lá, tá todo mundo aqui, ó. Cadê a família? Aqui tá o Breno. A volta a vovó, a mamãe. Vem, mamãe, que nem na peta de quatro. Vem, vovó. Vem, vovó. As vovó lá perto também, vovós. Não, a primeira vovó de vai dar você. Não, a primeira mamãe. Não, a primeira mamãe, o papai e a vovó. As vovós estão juntos. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Fernanda, lá, lá. Tudo. Então, como é que é? É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá. Sim. Bum. Fernanda. 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 Aê. Parabéns, Fefe. Deus te abençoe. E muitas felicidades pra essa gatinha. Ih, a mesa tá andando agora. Eu quero ver a minha vez. 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 Não, assim, ó. Tira a foto dela com as avós, ó. Tira aí. Agora, ó. Aqui, tira a foto. Vamos, vamos. Ai, que linda! Tira aí. Tira aí. Ô, caramba, não deu pra tirar. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Agora, ela manda um beijo, um abraço pros seus inscritos ali, ó. Ô, droga. Aê, beijinho. Se inscreva no meu canal. Meu presente de aniversário que é inscrito. Não é, Fernanda? Tá. Que é muito inscrito, né, de aniversário. Ela merece. Tá liga de Rainbow Dash essa gatinha. Hum, agora vem a... Tá feliz, Fefe? Tá feliz, gatinha? Ela quer o bolo, ó. Vamos, moça. Esse é o bolo. Vai tá na parte da Rainbow Dash. Ó, o vovô junto com a Fernanda. A gente tá fazendo o bolo.